Dá tempo aqui, meu diretor? Recado do telespectador, coloca no telão. Oi, Nico, boa tarde, sou a Nicole, do Turmalina. Oi, Nicole, tudo bem? Ela diz, sou muito, eu sou a fã. Eu e minha família estamos ligadinhos no BG. Manda um abraço para minha avó, Maria Zilda, e minha irmã, Evelyn. A irmã, Evelyn, a vovó Maria Zilda, e ela, a Nicole. Obrigado a vocês, do Turmalina, pela audiência. Um beijo no coração. Próxima! Aí sim, macarrãozinho, hum, bom, muito bom. Boa tarde, Nico e equipe, bora almoçar toda hora. Aqui é a Edirlene, do Altinópolis. Manda um beijo para minha mãezinha, a dona Jacira Valentim. Dona Jacira Valentim, um beijo para a senhora. Ela assiste você todos os dias, é a sua fã. Obrigado, viu, Edirlene. Dá um beijo na sua mamãe por mim aí. E obrigado por fazer figa com esse macarrão aqui, uma hora dessa, né? É, é. Boa tarde, Nico. Sou a Rosângela, do bairro Santo Terezinha. Seu programa é nota mil, ô Rosângela. E a sua audiência é dois mil. Manda os parabéns para essa pessoa, que é gente boa demais. Minha amiga Nequete Santos. Hoje ela completa mais uma dádiva da vida. Ela aí, sorriso aberto, largo, toda produzida, naquele cabelo cacheado ali. E comemorando aniversário. Receba o beijo e o cheiro da Rosângela. E o nosso também do BG aqui, por que não? Boa tarde, meu amigo. Campeão de notícias, segunda a sexta-feira. Estou assistindo o melhor jornal da hora do almoço, com a melhor equipe de jornalismo da TV Leste. E com o maior apresentador de Minas Gerais. Eu tenho 1,88m, Lamonier. Estou entre os maiores de Minas Gerais mesmo. O Saulo é maior, né? O Saulo tem 1,90 e tanto. Qual a altura do Saulo? 3,2 a altura do Saulo? O Gui tem 3 metros não, hein? Ele é parante de Goliza, não? O Saulo é maior que eu, mas está falando que eu sou o maior apresentador. Aí. É porque deve ter visto o Saulo sentado, né? Depois eu vou trazer o Saulo para tirar a prova aqui. Manda um abraço para minha mãe, Dona Ângela. Um beijo para Dona Ângela. Um beijo para você. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Estou joia. Sou o Edir do Bairro Esperança e Patinga. Manda um abraço para o meu amigo Marquinho, pai do Vinícius e do Rodrigo. Gosto muito do seu trabalho. Você é nota mil. Valeu, Edir. Um beijo para a turma do Esperança e do Patinga. E para a turma aí, o pai do Vinícius e do Rodrigo. Está registrado. É o Marquinho. Tamo junto. Próxima da tempo eu estou chamando. Boa tarde, Nico. Aqui é a Nilza de Teoflotone. Estou aqui em casa assistindo o seu programa. Deus abençoe você e sua equipe sempre. Um beijo para você. Um beijo para Teoflotone. Me abandona não, hein, Nilza. Próxima. Boa tarde, Nico. O seu programa é nota cinco mil. Olha lá na mão. Aí sim. Você é um ser humano demais. Eu sou seu fã. Marconi de Teoflotone. Eucalipto. Fique na paz. Ô, Marconi. Quando voltar para tomar um café, nós vamos encontrar, hein. Aê. Ele é galo doido. Viva o galo. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Estou jóia. Estou aqui assistindo o seu programa aqui em Teó, bairro Matinha. Nico, não está escapando ninguém. A dengue está solta aqui no bairro. É, mas o Fantônio já falou aí. Vai dar tudo certo. Vamos acabar com esse trem de dengue e chique ungune. Boa tarde, Nico. Sou a Cláudia de Itambacuri. Manda um abraço para mim, meus filhos. A minha filha Estéia fica ligadinha no teu programa. Aqui você faz sucesso. Beijo no teu coração. Beijo no teu coração.